Música Está com o Saúde em Jogo na Bola TV. Hoje vamos tratar de um tema que tem tudo a ver com o desporto mais agressivo, mas que não é muito tratado, o traumatismo dentário em desportistas. É nosso convidado, João Caramês, diretor clínico do Instituto de Implantologia. Em desportos como o boxe, algumas artes marciais e o rugby, por exemplo, a intensidade da atividade pode causar traumatismos dentários. Ora veja. É sabido que a prática desportiva em qualquer idade contribui para o desenvolvimento não só a nível físico, como psíquico e social. Cada vez mais os jovens apostam no desporto como forma de ocupação dos seus tempos livres. No entanto, a prática de atividades de contacto, como o futebol, o rugby ou o kickbox, é propícia à ocorrência de vários tipos de lesões e acidentes. Estes podem afetar os lábios, os ossos maxilares e os dentes. Os traumatismos dentários podem ser pequenas fraturas ou dar origem à perda completa do dente. Neste caso, é importante a ida imediata ao médico dentista para a avaliação da gravidade do traumatismo e para a respectiva reabilitação oral e reposição do dente na boca. Lesões nos dentes, nos lábios, bochechas e língua podem e devem ser prevenidas com a utilização de protetores dentários durante a prática desportiva. Saúde em jogo na sua companhia. Traumatismo dentário em desportistas é o tema. João Caramês é o nosso convidado. Professor, muito obrigada por ter vindo. Em primeiro lugar, a pergunta justifica-se o que é um traumatismo dentário neste contexto de que estamos a falar. Primeiro de tudo, muito obrigado, Marina, pela oportunidade de estar aqui presente. O prazer é nosso. Sobretudo para participar num programa educativo sobre medicina dentária e desporto. Claro, porque não é muito falado, professor. Habitualmente não se trata muito... É verdade. Não se fala muito sobre medicina dentária e desportiva. E é extremamente importante, não só a nível amador, as crianças, os adolescentes que praticam desporto, mas sim também a nível profissional. Profissional, não é? E é extremamente importante porque quem faz desporto... Arrisca-se. Exatamente. Pode haver traumatismo. E a verdade é que existem vários tipos de traumatismo. Pois é isso. Primeiro, o que é, professor? O que é um traumatismo dentário? O traumatismo dentário surge quando há, de facto, uma queda, um impacto que causa lesão sobre os tecidos. Pode causar lesão sobre os tecidos moles, os da face, com acerações, com hematomas, etc. Mas pode também provocar fraturas, fraturas ósseas, fraturas maxilares, os ósseos da face. Pode também causar traumatismos sobre os dentes e sobre os tecidos que suportam os dentes, que é a gengiva e o periodonto. Portanto, esses traumatismos que podem ocorrer sobre os dentes podem ser de muitas... Nós habitualmente vemos isso no box, não é? Exatamente. Mas não só sabe, fala-se muito sobre boxe. De facto, é um desporto em que o risco é maior, o impacto, de facto, é mais arriscado, digamos, e mais frequente. No entanto, qualquer atividade esportiva pode haver traumatismos dentários. E, de facto, o traumatismo dentário pode ocorrer e existem vários tipos de traumatismos. Era isso que eu ia perguntar. Que tipos de traumatismos dentários é que existem? Desde uma fratura, pode ser sobre a coroa, pode ser também sobre a raiz, portanto, pode ser uma fratura corono-radicular. Pode haver uma... Se o impacto não for de grande intensidade, pode haver apenas uma concussão, em que o dente não tem mobilidade, o dente não muda de posição, mas fica sensível e tem que ser acompanhado, porque pode haver perda de vitalidade. Existem também subluxações, quando o impacto é já moderado, maior intensidade, pode haver uma subluxação em que o dente fica com mobilidade e a pessoa sente o dente móvel, apesar do dente não sair do mesmo sítio. Portanto, não há deslocação do dente, mas há mobilidade. Luxações é quando o impacto é de maior intensidade, aí já há alteração da posição do dente, que pode ser uma luxação lateral, e o dente está deslocado do sítio, a pessoa olha ao espalho e vê que o dente não estava bem funcionado, como estava. Pode ser, por exemplo, intrusiva, em que o impacto é de tal forma que o dente é intruído na parte óssea, no maxilar. Eu só tenho doeu a mim agora. Exatamente, e é também uma situação. Ou pode ser extrusivo, quando o dente está ligeiramente fora do sítio, de uma forma mais destruída. E existem as evoluções tão frequentes em que o dente é expulso. Ó professor, e diga-me uma coisa, tudo isso que trata, atualmente é possível tratar toda essa panóplia de traumatismos dentários? Exatamente, é evidente que tem que ser fai o médico dentista, quando surge um traumatismo desta natureza, praticando desporto, jogar futebol, hockey, atletismo... Claro, em qualquer desporto, não é? Nós pensamos que é só nos mais agressivos, mas não será, aparecem todos, não é? Relacionamos sempre com o judo, o karatê, o boxe, mas qualquer tipo de atividade esportiva, os acidentes acontecem. É uma cotovelada, é uma pessoa que escorregou e caiu e bateu. Até a ginasta, estava-me a lembrar, das ginastas olímpicas, na trave, em qualquer outra... Exatamente, às vezes até atividades esportivas, teoricamente menos agressivas, como por exemplo correr, pode acontecer. Então o que é que se faz? Quando isso acontece, a primeira coisa a fazer é recorrer ao médico dentista. É evidente que dependendo da severidade do trauma, e chamo a atenção porque às vezes, e terminamos há pouco por falar na evolução dentária, por exemplo, quando há uma evolução dentária, em que o dente sai, é muito importante que esse dente seja recolhido. E muitas vezes isso não acontece. Repare que quando existem estes traumas, o tempo é extremamente importante. Pois. Portanto, é a primeira pergunta logo que o médico dentista vai fazer. Há quanto tempo isso aconteceu? Porque as horas contam. É extremamente importante. Se for há muito poucas horas, o prognóstico é muito mais favorável, por exemplo, na recuperação. E por exemplo, um dente que é evolucionado, deve ser guardado imediatamente. E há várias formas de o fazer. Pode ser guardado em leite, pode ser guardado em soro fisiológico, pode ser guardado na própria saliva, na boca. Se uma pessoa não tiver, num sítio em que não tenha recursos, pega no dente e coloca entre a bochecha e os dentes, e portanto, interoralmente, de forma, e vai imediatamente ao seu médico dentista. Já que ele irá, muito provavelmente, recolocar o dente que foi evolucionado. É o mesmo dente que pode ser recuperado. Exatamente, pode ser recuperado. É evidente que as horas após o trauma contam. Contam, não é? Isso é importante. Também é importante saber em que tipo de ambiente é que ocorreu o trauma. Porque há locais muito contaminados que exigem depois uma vacinação. vacinação do tétano, uma antibiótico-terápia, que é extremamente importante nessas situações em que há um meio contaminado, houve uma queda, houve lacerações, houve trauma sobre os tecidos. E isso é extremamente importante saber. Nesse sentido. E, portanto, a primeira coisa é recorrer ao médico dentista. Depois ele vai fazer uma avaliação. E já vamos falar da avaliação daqui a pouco. Para já, vamos fazer um pequeno intervalo para falar de alimentação, que também é importante, não é? Saúde e alimentação são complementares. Nós sabemos disso. E é por isso que, em cada edição do Saúde em Jogo, deixamos dicas simples de alimentação saudável numa parceria que temos com a Fundação Professor Fernando Padua. É o espaço Somos o que comemos. Olá, Marina. Hoje a nossa rúbrica lança um tema com uma pergunta. Será que a alimentação é para si uma preocupação em dias de festa? Comece por fazer um balanço alimentar, ver o que realmente nos dá prazer de comer e o que comemos apenas porque está ali em cima da mesa. O prazer de comer é inegável. Experimentam pela qualidade e não pela quantidade. Tire partido a estar com a família ou amigos à volta da mesa. Socialize, mastigue bem. Sinta a satisfação que lhe dá no momento cada aroma e sabor. Desta forma irá sentir-se gradualmente saciado e finalizar a sua refeição com uma pitada de doce com uma cereja no topo do bolo. Deixe-lhe uma dica. Se quiser evitar possíveis excessos, coma um prato de sopa uma hora ou até 30 minutos antes da refeição. E viver é isto mesmo, saber contar com as exceções. E depois da festa, segue-se o dia do merecido descanso do corpo. Não é o que ele pede combater os excessos cometidos e recuperar o seu equilíbrio. Faça do dia seguinte um dia de limpeza para eliminar as toxinas acumuladas, e a sensação de afartamento que ainda persiste. Comece por hidratar o corpo. Um litro de água ou chás ao longo do dia. Opte, por exemplo, pela cavalinha. Tem propriedades diuréticas e limpa com eficácia. Ao pequeno almoço, escolha um iogurte e, se tiver apetito, uma banana. Ou substitua por um ou dois pivis, uma laranja, uma papaya. Duas ou três sementinhas deve deixar de surgir. É um forte aliado à limpeza do seu intestino. Ao almoço e ao jantar, opte de fazer uma refeição ligeira e de fácil digestão. O ideal será uma sopa, um ou dois pratos. E finalize com um queijo fresco, baste ele de gordura ou amado, ou um puré de maçã com canela sem adição de açúcar, ou até mesmo uma taça de frutos dormantes. E, se necessário, em junhos de quatro horas ou mais, faça um pequeno lanche, um iogurte natural ou de aroma amado. Se for do seu gosto, poderá adicionar ao iogurte, sementes de goji, linhaça, até de girassol, são fortes adjuvantes para o processo de limpeza. Resta-me de jardim acordar cheio de energia para receber mais de um ano de vida. Até para a semana. Com que frequência vai ao dentista? Talvez duas vezes por ano. Raro. No mínimo, uma vez por ano. Há uns anos atrás e a todos os anos. Pelo menos fazer a higienização uma vez por ano. Quantas vezes escova os seus dentes por dia? No mínimo, duas. Duas vezes por dia? Umas três. Sabia que pode ter problemas de saúde provocados por uma má higiene oral? Sim, tem consciência disso não só a nível de dentição, mas também a nível estomacal. Hoje em dia já não tanto, mas mais antigamente as pessoas se seguravam muito a nível de higiene oral, lavavam apenas só uma vez. Mas acho que agora há mais sensibilização também. A nível da comunicação social, também tem sensibilizado mais a população para cada vez termos uma melhor higiene oral e cuidarmos mais dos nossos dentes. E voltamos à conversa com o nosso convidado, João Caramês. Hoje analisamos traumatismos dentários nos desportistas. Professor, vamos então continuar a nossa conversa, que eu estava aqui entusiasmada e com vontade de saber que opções de tratamento existem, não é? Depois já explicámos o que é que pode acontecer, já explicámos que tipos de facto de traumatismos existem e o que é que deve ser feito numa situação imediata ou o mais imediata possível. E agora, tratamentos, como é que é? Após um diagnóstico, portanto, é feito a uma história clínica para avaliar a severidade da situação. E dependendo da severidade do trauma, podem ter ocorrido diferentes tipos de lesões. E portanto, dependendo da situação, nós podemos ter vários tipos de tratamentos. Por exemplo, uma frequente é quando há um trauma, pode haver perda de vitalidade do dente. E a perda de vitalidade do dente acarreta também a alteração da cor do dente. É muito frequente, a pessoa tem um trauma, o dente fica sensível durante algum tempo e passado algum tempo começa a escurecer. Mudar de cor? A mudar de cor. Bom, como é óbvio, esse dente tem que ser tratado. Muitas vezes perdeu a vitalidade e tem que ser desvitalizado. Mesmo que não doa, não é? Mesmo que não doa, pode não doer. E tem que ser tratado, tem que ser um tratamento de canal para recuperar esse dente. É evidente que com isso não recuperamos a cor do dente. Pois. Com outros tratamentos de branqueamento, que pode ser um branqueamento interno ou externo, mas que permite recuperar novamente a cor original do dente. Original do dente, que é muito interessante, claro. Essa é uma forma. Podemos também, noutras situações, fazer uma faceta dentária. O que é uma faceta dentária? É como se fosse uma parede cerâmica que é colada na parte anterior do dente. Ok. Conservamos a estrutura, a maior parte da estrutura do dente, mas colamos na sua parte anterior uma faceta com a cor e a forma do dente original. Do dente original, é que interessante isso. Isso é um tratamento conservador que me permite, em casos em que há uma descoloração muito intensa, permite recuperar novamente a beleza do dente original. E deixe-me perguntar-lhe uma coisa que, de facto, não tem muito a ver com isto, mas tem. É que muita gente pergunta se o branqueamento não faz mal. Não traz problemas aos dentes, de um modo geral, quando fazemos um branqueamento. Porque há muita gente a tentar fazer. Mas já ouvi, não sei se é um mito urbano ou não, dizer-se, ah, não, isso faz mal. Eu não faço porque faz mal. Como é que é? É uma excelente pergunta, porque é evidente que se o branqueamento for feito no âmbito de um consultório de medicina dentária, com acompanhamento médico, certamente será feito um plantamento, um diagnóstico, e serão executadas as técnicas corretas de branqueamento dentário. E, se assim for, podemos dizer que o branqueamento dentário não traz problemas de qualquer espécie. É evidente que tem que ser feita uma avaliação prévia. Nem todos os casos são candidatos a um branqueamento dentário. Claro, claro. Nem todos os casos seguem a mesma técnica, as mesmas porcentagens do produto. Enfim, há muitos fatores... Depende do sítio onde for feito, não é? Onde do sítio onde for feito. E deixe-me também já agora acrescentar que os branqueamentos têm sido regulados a nível europeu. E também em Portugal, muito recentemente, a Ordem dos Médicos Dentistas interviu nesse processo, já que na Europa o branqueamento dentário tem que ser feito em um ambiente de medicina dentária, de consultório de medicina dentária. Não pode ser feita, desculpe-me o termo, em vão-descada, sem acompanhamento médico, porque assim são produtos que podem ser mal utilizados. E aí é que há problemas, de facto, é que podem ter problemas. O branqueamento é uma ótima técnica, mas deve ser com todas as cautelas e, de facto, deve haver um acompanhamento do médico dentista. Claro. Professor, diga-me uma coisa. Ao Instituto de Implantologia, e já que falámos do problema do trauma, do traumatismo dentário, ao Instituto de Implantologia tem chegado muitos atletas, de facto, com os problemas que temos estado a falar? Ou não, não são assim em tão grande quantidade? Sim, é muito frequente. Nós temos no Instituto de Implantologia muitos pacientes que são desportistas, profissionais, muitos deles, já que, como referimos há pouco, a probabilidade de um trauma dentário é muito grande, é muito elevado. Segundo uma estatística americana, da American Dental Association, entre 31% a 53% é a porcentagem que, a probabilidade de um atleta, ao longo da sua vida, vir a ter um traumatismo dentário, o que mostra, de facto, uma prevalência muito elevada. Claro, claro. E, portanto, temos vários atletas que recorrem a nós, ou com traumatismos dentários, com fraturas radiculares, que obrigam a fazer coroas sobre os dentes que têm, ou mesmo situações em que perderam os dentes. Claro. E, portanto, aí utilizamos implantes dentários. Dentários, claro. Para recuperar o dente que se perdeu. Claro, claro. E, portanto, é algo que hoje tem sempre solução, depende, é evidente, da situação em que estamos a analisar. E diga-me uma coisa, professor, é possível prevenir estes traumas ou não? Porque nós pensamos nisso, mas pensamos também, se isto não acontecesse, ainda era melhor do que depois de terem de estar a passar por todos estes processos, não é? Há alguma forma de prevenção? Na medicina, a prevenção é fundamental. É sempre a melhor forma de evitar do que depois tratar. E a prevenção na atividade esportiva pode ser feita através de protetores bucais, por exemplo. Os protetores bucais. Lá volta ao boxe. No boxe é que se utiliza muito, não é? É, mas repare, erradamente pensamos que só no boxe é que se utiliza. É isso? É isso que eu estava a pensar, eu estava a pensar no futebol. Que nós pensamos que são menos, de menor risco, mas a verdade é que o risco está lá. No futebol europeu usa-se, professor, ou não? Usa-se ainda muito pouco. Eu penso que nesse aspecto, na Europa, estamos um pouco mais atrás. Mas a verdade é que cada vez mais os desportistas sentem essa necessidade. E repare que não é só uma necessidade de proteger o acidente, portanto, o impacto de um acidente. Que esse é, de facto, a principal razão. É real. A redução do protetor bucal. Porque, repare, quando há um acidente dessa natureza, o protetor bucal funciona como uma espécie de uma almofada que vai amortecer. É um airbag, quase. É uma espécie de um airbag que vai amortecer as forças sobre os dentes e, portanto, proteger a nossa boca desses impactos. Mas deixe-me lhe dizer que também o rendimento dos desportistas é severamente alterado com situações dentárias. Repare que infecções podem fazer diminuir o rendimento do desportista. Claro. Também a respiração, mau posicionamento dentário, pode provocar uma má respiração, uma respiração só bucal. E, dessa forma, diminuir o rendimento. E há estudos que mostram que pode diminuir esse rendimento até 21%. É muito. O que é significativo. Um motivo para estarem com atenção e, de facto, prevenirem-se, que é a frase principal. Vamos saber que novidades nos traz hoje também o especialista em atividade física Hugo Muniz. Está na hora de ir ao ginásio para o Espaço Vida Ativa. Olá, Hugo. Olá, Marina. A novo Vida Nova. Então vamos tentar desmistificar aqui as relações que existem. Índice de massa corporal, porcentagem de massa gorda, relação de cintura anca. Todas estas medidas que quantificam como é que nós estamos e como é que está o nosso corpo. O índice de massa corporal apenas utiliza duas variáveis. A relação peso e a relação altura. Esta medida, para nós, profissionais de atividade física, era insuficiente. Tivemos desta forma que tentar encontrar outros parâmetros que conseguissem combatar a falha que nós identificámos. E a outra relação que vamos utilizar é a relação cintura anca, em que nós utilizamos para os homens, se tiverem um perímetro abdominal superior, neste caso, 1 metro e 2 centímetros, e as senhoras que tiverem um perímetro abdominal superior a 88 centímetros. Logo, se nós verificámos que se o índice de massa corporal se situa entre os 25 e os 30, mas o perímetro abdominal está inferior a estes valores que anteriormente referi, então não vamos identificar aqui em qualquer tipo de risco. Porcentagem de massa gorda. Atualmente, nós temos várias formas de medir a porcentagem de massa gorda. As balanças já fazem os testes de bioimpedância, o qual nos dá, através de uma corrente, o valor da porcentagem de água, porcentagem de massa muscular e porcentagem de gordura. Analisando os valores da porcentagem de massa gorda, é importante também identificar a faixa etária. Quanto maior a faixa etária, maior o porcentual de gordura. Desta forma, os valores de referência que nós temos, com uma faixa etária entre os 30 e os 40, é, para os homens, valores acima de 25% de massa gorda, são valores que nós temos que ter algum cuidado e temos que atuar. E as senhoras, acima dos 32%. Desta forma, é importante ter a relação ao índice de massa corporal, a relação da cintura, da anca, e a porcentagem de massa gorda que está diretamente relacionada com a porcentagem de massa muscular. Marina, é tudo, esta semana, vamos para a semana, até lá, juntos, que estamos mais fortes. Precisa ou gostava de fazer algum tratamento especial aos seus dentes? Não, graças a Deus não preciso. Até tenho uns dentes tratadinhos, acho que são bonitos, e por acaso nunca tive muitos problemas a nível da higiene oral. Talvez só branquear. Acha que as despesas com a medicina dentária deveriam ser suportadas pelo Estado? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é um dos principais problemas da sociedade neste momento, é que as pessoas não têm realmente poder monetário para cuidar dos dentes. Com certeza que sinto, mas penso como os Estados Unidos, que é quase obrigatório todas as empresas fornecerem um plano dentário, como um plano de saúde generalista, ou seja, é uma parte do nosso corpo, faz parte de nós, e devia ser suportada, não digo totalmente, mas em parte para o Estado. Depende da educação que os filhos levem, portanto ensinei a minha filha a lavar os dentes, como eu lavo, tenho aqui um médico que vou lhe ensinar no futuro, portanto é relativo. E o Saúde em Jogo hoje fica por aqui. Debruçámo-nos sobre traumatismos dentários nos desportistas com o professor João Carameza, quem agradeço de facto o ter estado connosco. Ficaram aqui muitos esclarecimentos e muitos conselhos. Tome nota. Após trauma, consulte imediatamente o médico dentista. Guarde sempre o fragmento da fratura dentária. Após traumatismo, atenção a alterações na cor, posição e mobilidade. Use sempre o protetor bocal na prática desportiva. Isto tudo porquê? Porque é a sua saúde que está em jogo. Até para a semana. E a sua saúde que está em jogo. E a sua saúde que está em jogo. E a sua saúde que está em jogo.